Hahahaha Hahahaha Sou sabotagem Um bom lugar Se constrói com humildade É bom lembrar Aqui é o mano sabotagem Vou seguir sem pilantragem Vou honrar, provar No Brooklyn, tô sempre ali Pois vão seguir com Deus, enfim Não sei qual que é Se me vê Dom Ré Finta a cara a pé O piolho vem descendo lá na Conde Heavy, pick, clack, em low cast Black shot, arma pesada, inferno em massa Quem viu deitando a minha quebrada basta Eu registrei, vim cobrar sangue bom Boa ideia quem tem, não vai tirar a ninguém Meditei, mandando som Com os irmãos da fundão Volta o canão dos homens, desfaço grandão Rap é o som, embora lá no morro Só louco, a união não tem fim Vai moscar, se envolve jão Já vi seus pivete, dizer que rap quer curtir Ouvir te fortalece, não esquece Quem conclui é o Messi, basta Que longe vou Vem com o Pudô, lutou Pra conseguir forte dor Tem que depor e não voltar Sujou, bem vindo ao inferno Aqui é raro, eu falo sério Pecados, antiquista e imortal Batifaria aí meu Vai batalhar, tenta a sorte Seja forte, o seu destino aqui resolve Paulé, cabulinho, só saudades Fez da vida por aqui, de mente erguida Sem mentira, com malícia Me passou lição de vida Um bom lugar, se constrói com humildade É bom lembrar, aqui é o mano Sabotagem, vou seguir sem pilantragem Vou honrar, provar, no Brooklyn Tô sempre ali, pois vou seguir com dois vezes Tem cara simples, gostavam mais de ouvir e aprender Até que, fatalidades com certeza é o seguinte Sempre assim, maquia velha e que maldade Se percebe aqui, cuidado é falsidade Estúpido, dois mil graus É ser sobrevivente E nunca ser fã de canalha A luta nunca vale, experiente É santo, amaro, apirituba O pobre sofre, mas vive A chave é ter sempre resposta Aquele que infinge a lei na Blitz O pobre tratado como um cafajeste Vem sempre, polícia que respeita alguém Em casa invade A soco, fala baixo ou você sabe Maldade, uma mentira deles, dez verdades Momentos ocular é respeito Estilo um cofre, só leva os mortes Filhos do vento, um super-homem Da cada vez tenho largado atrás do poste Quando o Flamengo é capaz de denunçar o irmão pros homens Puxa e jogue O FAPS não se envolve, anda só Na sua respeito é lei também melhor Tipo maneira, estilique Exige uma forquíria, rap é mini-dia Um integrante da família com uma ideia fixa Que atinge a maioria que ainda acredita No plano P, periferia, hoje quem pratica? Tá ligado que é o que liga, porque vira Vira, vira, vira Aí, se liga na fita, não dá pra jantar Todos estão maquinados, não morro pelo que falaram Pode atirar, depois prestarem também um socorro Abre o olho, o cara é piorio É sempre o mano dos nossos O inimigo tem astra, barca, blazer, também tem moto É zona sul, ganam meu bairro Pilotei, não deixei rastro Comentaram, forjaram Dois de parânticas no bafo Mais no bairro, eu pego meu filho Na fé vim a vida, eu na fé vou seguir Deus que me livre, na mira dos tiros É maneiro, eu não fico, não brinco, nem mosco Menos também de destraço Sua amiga acorda com ódio Fiz do céu, não pode ser réu Quem vem das ruas, não joga fácil Se o Triniti nasceu aqui, viveu no Brooklyn Quero verdade, eu quero todos ver os manos sim É, mas se for pra trocar ideias com os manos Até melhor pra mim Osasca considerado, acendo um Jasca Em Santo Antônio ali, circular ali Anderson Franja na linha de frente Foi bom fumar um do bom no Atlético Casa cheia, bate cabeça, faz presença, indiferença E representa o que é feliz Vários manos tudo de fé e o som do X É o que diz que o mano foi assim na paz Vamo agitar, vagabundo pro segundo no ar Vem pra trincar, só o pó Rolou também eu dancei tipo um preso louco Assim que é numa de horror Me dá um cigarro por favor, mas que calor O suor desce, a gente esquece que sucete Os fruta tudo da hora, não demora Toma bola e curta o rap Compromete, vários manos que dançando break Roda no meio da gente, entende? É atraente, isso é lição pra mim Como inspiração importante sim Não é qualquer um que segue em frente e dança o bom break RZO é nossa sigla, representa tudo o que eu vejo Um grafite na parede já defende algum direito Daquele jeito, assim que é Tem que pôr fé, não de ré Bota fé no que é, não nos mané Eu vejo a correria todo dia Quem acredita não é de hoje Nação quenta eu me lembro Eu assistia, não resistia Voltava rimando no busão Igual computador É bom lembrar Se constrói com humildade É bom lembrar Aqui é o fã do sabotage Vou sempre, sempre lantar de porra Prova No Brooklyn, tô sempre ali Eu sou seguido ou não Sobrevivendo inferno Obsessão alternativa Eu quero o lado certo Brooklyn Sul Paz eu quero Prospero Eu vejo um fim pro abandono Chexé rolando Ninguém aqui nasceu com dono Então, mas por enquanto Eu vejo muita mãe chorando Alguns parando Trampando ou se recuperando Lander no sono O Rafinha e o Adriano O livramento vem pros manos Tem que ter fé aqui Sim, tem que insistir Humilde Só assim Para progredir enfim Quero juntar-se com os manos Que protestaram o preconceito Daquele jeito Eu sei que vou traçar os planos Cantar pras minhas planos Eu não me escondo Eu me emociono Me levantando Como deve ser Lá vem polícia Vai da pista Tela vista, baby Andar de monte A chave A cara é perdeu sem mente Longe da queda Em dois pente Há quem não precisa Entende Sonic Que clone Agile e resistente Brooklyn Sul Planão O sobrevivente Age Age Sou sabotagem Um bom lugar Lugar Um bom 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 lugar